Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa para falar da cidade, do Estado e também, principalmente, do Brasil, para ver há quantas andam. E nada melhor que trazer um esperto em muitos assuntos, que é o nosso amigo, empresário, agora um pouco aposentado, mas não muito, foi presidente da CICS e várias entidades de Caxias, um cara que conhece muito e muita experiência, Seneiro Gomes da Silva, quanto tempo você não é? Mas eu estou mais de férias do que, como se diz lá no interior, estou mais por fora do que arco de pipa, mas a gente procura acompanhar algumas coisas, porque é de interesse de todos, é uma satisfação voltar aqui, uma saudação a quem nos acompanha, é sempre bom a gente ter a oportunidade de expressar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente não entendeu até, porque tem muitas coisas que eu leio, leio de novo e não entendo, então eu não sei se a minha memória está ficando com mais dificuldade de entender, ou esse país está meio diferente, não sei o que está acontecendo. Acho que os nossos usos e costumes de antigamente foram muito esquecidos. não, e a gente não se atualiza na velocidade que precisa, o progressismo do Brasil, vamos chamar assim, esse progressismo me fez ficar defasado, eu não consigo entender que uma criança de 7, 8, 9 anos possa dividir o banheiro, a criança não tem sexo, é uma criança, mas o guri com a menina tem, e eu não consigo admitir que a minha neta, que está com quase 5 anos, vai dividir o banheiro com o guri. acho que isso não por criação, por uma série de razões que não vem ao caso, mas assim, a gente fica preocupado pensando o futuro econômico, qual é o ramo de atividade que vai ser, hoje a grande maioria dos jovens já começam a entender que o grande futuro para ele é vai entrar para o judiciário, faz direito, vai entrar para o judiciário, o nosso, vamos aproveitar, dar um dado então para quem nos acompanha, é o país do mundo que mais gasta com o seu judiciário, mas somos campeões em gastos com o judiciário, 1.3 do PIB vai para lá, pô, é 1.3, são 3 trilhões e alguma coisa o nosso PIB por ano, vai para lá, sabe quanto é na Alemanha e na França, é 0.10, 0.10, não é 1.3, é 0.10 dos seus PIB. Por isso que são os países de primeiro mundo. E os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, é 0.13, se eu não me engano, mas é 0.13 e nós é 1.13, 1.3, pior ainda, é 1.3 do PIB vai para o nosso judiciário. Claro que o nosso judiciário, a gente começa a olhar de cima para baixo e eu fiz essa análise, tá, mas quem são os nossos representantes máximos do judiciário brasileiro? Suprema Corte, depois vem o Superior Tribunal de Justiça e assim vai, mas quem são os nossos representantes na Suprema Corte? Quem representa o nosso judiciário como nível máximo? Aí a gente vai pegar o currículo, Fachin, quem foi Fachin? Militante, militante com o megafone na mão. Quem é Barroso? Militante. Prova disso, jamais eu esperava de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça e acabamos com o Bolsonaro, derrotamos o bolsonarismo. Então, parem um pouquinho. É juiz ou é militante? Exatamente. Então, assim, a gente vê que 99, não, 99 não, tem dois que foi o Bolsonaro colocou, mas eles chegam lá e já vão meio se enturmando, mas bota assim, de 11, 9 são militantes. Esse é o termo, militantes. É porque o sistema é errado, né? Tudo errado. O sistema é errado, indicação política, vai dar o quê, né? Só concluindo essa parte do judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, foi fundado, foi criado, não me lembro em que governo foi, mas criaram o Conselho Nacional de Justiça que seria um órgão separado do Supremo e, inclusive, capaz de enquadrar o Supremo Tribunal de Justiça. Então, o início era para 60 componentes para trabalhar dentro do Conselho Nacional, 60 funcionários públicos trabalhando dentro do Conselho. Hoje passa de 1.800. Então, são essas coisas que me parece que eu tinha razão, e eu falei isso com o Sr. Clóvis Tramontina, que foi uma janta, nós estávamos 24 pessoas, uma janta, a melhor janta que eu já participei com, e era com o Jota e ele de Garibaldi. Que legal. Não era, né? Uma janta praticamente fechada e ele estava lá batendo um papo com o pessoal. E eu tive a oportunidade de repetir isso para o Sr. Clóvis Tramontina, que lá em 94, quando o Rigoto fazia aquela cruzada nacional para a reforma tributária, eu levantei, na hora das perguntas, fui o primeiro a falar em Bento Gonçalves, que eu era sócio do SIC de Bento, se chama O SIC de Bento. E aí eu coloquei para ele, que eu elogiava o esforço dele, mas que isso não daria resultado para a população, para a sociedade brasileira. E ele ficou interessado no assunto, todo mundo, a casa cheia, ele era deputado federal, e eu disse, olha, eu estou enxergando ao longo do tempo que a gente, existe dois times em todos os países do mundo, é assim que funciona. Uns que estão no setor público, outros estão no setor privado. Só que o nosso time do setor privado está diminuindo muito rápido. E o time do, o exército do setor público está aumentando muito rápido. Essa conta não vai fechar. A carga tributária de hoje vai ser pequena. De 94 para cá só aumentou impostos, só aumentou a carga. E a PIS, a COFINS, tudo foi potencializado. E outras criaturas que inventaram para tirar o nosso dinheirinho. Então eu repeti isso. Aumenta muito o setor público. Agora vai abrir, se já não abriu, como eu te digo, as notícias passam muito rápido. 900 mil vagas no Serviço Público Federal com este governo. Porque o cidadão tem que ser melhor atendido. Será que é esse o nosso problema? Um equilíbrio entre o que ganha um e o que ganha outro? Eu não entendo. Tem coisas assim, por isso que eu te falo. Tu vai parar de me convidar para vir aqui? Porque cada vez eu entendo menos. Te dou um outro exemplo. Te dou um outro exemplo. O próprio governo diz que são 36 milhões de brasileiros que não fazem três refeições por dia. Eu não sei se esse número é mais ou menos parecido. Ou é o Lula que tinha 30 milhões de crianças na rua. Quando estava falando em outro país, não sei. Não dá para acreditar nem no IBGE hoje. Ele é comandado pelo homem do Ibope, que acertava todas as pesquisas eleitárias. Era um espetáculo. O cara é bom. O cara é bom. Então agora está no IBGE. Mas que sejam 30 milhões, sejam 20 milhões de pessoas que não fazem três refeições. Agora, 5 milhões para Ludmilla fazer um filme. 5 milhões para Cláudia Arraia fazer um filme. Mais um milhão e meio para a Xuxa fazer. Uma fada veio me visitar. Uma semana, uma semana não, três semanas de exibição nos cinemas. tiraram fora porque não vai ninguém ver. Isso aí. Então, assim... E não é só pelo boicote dos bolsonaristas, né? Porque não tem conteúdo, né? Aliás, foi bom tu falar isso. Me chama a atenção. Eu sou contra isso. Magazine Luiza é parceira do Lula de primeira... Não é da última hora. Sempre. Eu, se tiver que comprar alguma coisa, se tiver preço, eu vou no Magazine Luiza. Por isso que eu sou daqueles gaúchosos, assim... Prezo muito a liberdade. É isso aí. Eu acho que o maior valor que a gente tem enquanto ser humano é a liberdade. Então, quando eu vejo ela um pouco ameaçada, me preocupa mais que outras questões são até mais importantes. Mas eu me preocupo muito com isso. Então, se eu tenho liberdade, não importa se o meu amigo ali da esquina é petista, ou é bolsonarista, ou é ludista. Não sei. Eu acho que isso é tudo bobagem. Porque, ao fim de tudo isso, a gente quer o quê? Um país melhor. Para todos. Para todos. Então, se esse pessoal está passando fome, ou se tem dificuldades maiores, não fica dando dinheiro para quem não precisa. Aí tu pressiona a Simone Tevitt para transferir via BNDES um milhão de dólares para a Argentina, como empréstimo. Mas a gente sabe que eles não estão pagando. Aí empréstimo a Venezuela sabe que eles não estão pagando. Empréstimo para Cuba sabe que eles não estão nos devolvendo aquilo que levaram. Então, eu acho que esses critérios têm que ser rediscutidos. Mas a ideologia deles é essa. Eles querem fazer o povo, de um modo geral, empurrencer. Pois é, mas eu te pergunto, esse pessoal pensa. Eu fico pensando, será que a gente conversando com quem votou lá em outubro do ano passado, e hoje, outubro, um ano depois, estamos já em novembro, ele faz uma análise do voto que ele fez. Será que melhorou tanto assim para ele? Porque normalmente, quando tu vai votar, tu pensa mais para você. Lógico, é normal. A gente pensa no país, mas normalmente o pessoal... Ah, mas eu tive amigos que me disseram assim, ah, mas eu viajei de avião, eu ia no restaurante, eu vivi melhor no tempo do Lula. Que bom que ele pensou nele na hora de votar. Aí votou de novo no Lula. Ficou um país diferente também, não é? Por isso que nós falamos no início, que de 94 bilhões, hoje faltas, gastou os 90... De 54, estourou em mais 94, quer dizer, foi 150 bilhões o estouro das contas públicas. Isso vai sair de onde? Da inflação, do juros. E o povo recebeu isso ou foi para o outro lado? Então, essa é a pergunta. Você melhorou aquele imposto de renda que foi prometido, que quem ganhasse até 5 mil reais não descontava nada na fonte? Até agora são 10 meses. Não veio nada disso. Só promessa, né? Então, esse tipo... Tem tantas outras bobagens que foram dito que não vale a pena repetir. Mas é uma. O imposto de renda realmente o Bolsonaro deveria ter feito. Até 5 mil não descontar nada na fonte. Claro. Devia ter feito. Não é renda, é trabalho, né? Estava errado. O Bolsonaro estava errado. Aí o Lula, em cima disso, prometeu até 5 mil não descontar. Estão descontando no normal sobre 1.800 ou 2.000, não sei certo. Bom, não mudou. Então, para esse que votou, isso já não mudou. Exatamente. Aí tem tanto desempregado. Aqui em Porto Alegre estão fazendo treinamentos. Santa Maria, eu vi hoje de manhã numa reportagem, para que as pessoas fiquem treinadas, para que ocupem os postos de trabalho que estão sendo abertos. No final de ano, principalmente, né? É, e agora, nesse período, mais ainda. Então, tudo aquilo que foi em 10 meses era de esperar um governo diferente. Um governo diferente. O que se vê? Escândalo, escândalo, escândalo e escândalo. E viagens, né? Viagem, 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 viagem. Gastança, gastança. E aí? E aquele que está lá esperando alguma coisa, será que vem? Bolsa Família, mais de 2 mil, 2 milhões de brasileiros ficaram sem o Bolsa Família. E uma coisa diferente, que eu achei que não ia ver tão cedo, muitos municípios do Nordeste fazendo passeatas contra o atual governo. Já começou. Tu vê, o Nordeste sempre foi apoiado e apoiador. E hoje, então, assim, né? Mas o Ciro Gomes, quando deu a eleição, ele disse Olha, vai ficar muito fácil. O Partido dos Trabalhadores vai ganhar 3, 4 ministérios desses sem importância. E, para eles se divertirem. E o Lula vai viajar. O Ciro Gomes é meio evidente. E ele disse que o Lula vai colocar 3, 4 ministérios na mão deles como de 21, que era ou 23, não sei. Aqui virou 38. 38 agora. Então, tem ministério para todo mundo. E até a Brajanja, sabe que ela tem um gabinete dentro do palácio? Como se fosse uma ministra. Futura senadora ou presidente da República. Então, são essas coisas que... Aliás, eu nunca vi uma primeira dama no 7 de setembro usar toda vermelha. Não sei se foi provocação ou se tem. Com certeza. As bandeiras sendo vendidas pelo Magazine Luiza com losango vermelho. Eu também não sei o que é isso. Bandeira, não. Capacho. Capacho. O pessoal pisou em cima. Capete de entrada. Tu viu aquela... Acho que quem nos acompanha deve ter visto. A Caixa Econômica Federal fez uma exposição de arte. Sim. Todo tipo de bandeira, menos a do Brasil. Não, é o contrário. A do Brasil estava o Bolsonaro defecando em cima. A foto do Bolsonaro é mais um artigo dele. Várias... Com a forma do Brasil, mas não sendo do Brasil. Exato. Então, assim, como assim... Não dá nem para nominar o que isso significa. No entanto, foi dinheiro público para mostrar isso aí, que é arte. Eu acho que dá para fazer arte diferente. Daí derrubaram a presidente da Caixa. Conheço a desculpa, mas na realidade era para botar o cara do PP, né? E o PP entrou. Na eleição, a gente se acostuma com as coisas e depois não consegue ficar quieto. Quando me perguntaram como o governo Lula, como o Lula ia governar, quando que tinha um congresso conservador, essa foi a pergunta. E uma minoria para governar. Pelo amor de Deus, hoje ele já tem maioria. Sim. Só quem não conhece o Brasil, para ter dúvida, que compraria através de ministérios, só ali ele teve quantos apadrinhados que entram para os ministérios. Porque o ministério não importa o tamanho, mas numa sala como essa tua aqui, cabe dois ministérios. E aí, quando um sai, outro entra. E eles ficam nas bases. Então, não tem o ponto, não tem nada. Então, eu vi ministério que era um dois por três. Ministério do Desenvolvimento Agrário que eu visitei. Um cara, só com um botão aqui no meio, mas estava assim o casaco dele, fumando um Wilton, um fedor de cigarro naquele cubículo, e ele era o ministro do Desenvolvimento Agrário. Estava ali. Então, essa imagem que eu fiquei, eu fiquei assim, por exemplo, no Ministério do Turismo, tu entrava lá, tinha uma mesinha desse tamanho no meio, onde a gente tinha que assinar os convênios, e tinha o pessoal tudo em volta, sentado, e gente que chegava, gente que saía, pegava a bolsa, outra botava a bolsa na cadeira. Uma confusão. Não tem cabimento. Não, não, eu fiquei com aquela imagem, tu imagina isso há 15 anos atrás, imagina hoje. E o objetivo do governo é esse, né? Por que o Bolsonaro teve muita dificuldade de fazer algumas mudanças? Porque todo o staff ali do Ministério, das coisas, era tudo petista, né? Ele conseguiu, até porque são três, quase quatro mandatos na sequência, dois dele e um e meio da Dilma, e depois veio o Temer, que só acomodou. Teve, por exemplo, teve alguns órgãos aparelhados que o Bolsonaro não conseguiu fazer exatamente nada nos quatro anos. Eu não sei se o que é do Norte, lá, tem um desses órgãos. Tu falava da reforma tributária, né? Eu ouço isso também desde que eu vim para a Roupilha, né? Há 40 anos atrás, principalmente na SICS, né? O Bianchi foi um grande defensor disso a vida toda, né? O doutor Bianchi é advogado, e o Maurício continua, né? Doutor Walter. É, Walter Bianchi. Grande figura, né? E ele sempre falava nisso, né? Só que a gente sabe que no Brasil, nesse sistema implantado aí, praticamente, de querer dividir o que não é deles, né? A reforma tributária é só o menos de imposto, né, senhor? Quando eu cheguei de Brasília, nessa primeira FENACIV feita pela SICS, foi feito um convênio com a SICS e a prefeitura. Eu acho que era o Pascual, o prefeito, não lembro. Acho que era o Pascual. E quando eu voltei de lá, eu fiquei uma semana em Brasília, com uma senhora que fez os projetos de cultura e tal. E a gente arrecadou uma boa grana. Veio bastante dinheiro dos ministérios para fazer a FENACIV. E, por sinal, o rapaz que veio depois conferir se realmente os shows foram aqueles que foram anunciados, porque diz que no Nordeste, ele disse para mim, eu fui levar ele ao aeroporto e me disse, Sanei, parabéns. A festa de vocês está dentro do que foi combinado. No Nordeste, anuncia o Jair Rodrigues e veio o Jair das Pedras. Então, assim, ele deu esse exemplo, né? Ele disse, você está tudo ali comprovado. O Coloda foi o meu assessor jurídico, que fez um trabalho fantástico. A Carla, pela experiência. Então, teve. Eu fui nem assinar, não assinei, porque eu dei procuração para a Carla assinar. Então, assim, a gente só, a única coisa que eu recomendava é isso, pelo amor de Deus, a gente não ganha nada enquanto presidente de uma entidade. Mas também não vou querer um carimbo no meu currículo. Claro. É a única coisa que eu pedia. E eu dizia, quando eu voltei de Brasília, nas reuniões da SIC, nós temos que pagar mais impostos. Nós, não. Nós somos repassadores. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, confundem. Quem paga é o contribuinte, quem compra, né? O empresário é o arrecadador. É isso aí. Apenas isso. É o peão do governo federal, estadual e municipal, que está ali trabalhando para passar dinheiro na mão deles para distribuir como eles querem. É isso aí. Porque eles se combinam e distribuem primeiro para eles, depois, se sobrar, as migalhas vão para o povo. Isso é o que a gente tem que entender como um fato. Então, o empresário não é pagador de imposto. Ele é repassador de imposto. Ele cobrou de alguém. Essa é a realidade. Então, eu dizia, gente, nós não temos como diminuir imposto. Nós temos que aumentar. Porque eu saí na noite lá em Brasília também. E depois da manhã-noite, uma hora da manhã, apareciam os deputados. Às vezes, uns bem baixinhos, com uns mulherões. Os dos esposos, né? É, assim, tudo exposto. Apareci lá depois da meia-noite, depois das duas da manhã. Para jantar, claro, isso tem muito trabalho. Claro. Os nossos políticos têm muito o que fazer em Brasília. E eu voltei de lá assustado. Isso teve quantos anos? Quinze anos. Não, dezessete anos. Foi em 2006, de 2007. Então, eu te digo assim, do jeito que está montado o nosso sistema de governos, a sociedade não tem o que fazer. Porque a sociedade está amarrada de algum jeito, de algum modo, nesse sistema, onde o setor público... E olha aqui, não estou criticando o funcionário público. Não, não. Esse trabalha, né? Esse trabalha. Eu sempre digo que no funcionalismo público, de uma forma geral, pelo menos Brasília eu tenho certeza que é assim, porque eu fui nos ministérios, primeiro escalão político, segundo escalão determina para o terceiro e o quarto fazer. Então, assim, por que que políticas disso, políticas daquilo que o ministério... Ah, não, mas nós estamos aqui fazendo a troca de governo, né? Eles estão lá, ficam lá um mês, que era para ser 200 pessoas, botaram 1.300 pessoas lá para fazer a mudança. A transição. A transição, esse é o nome. E aí fazem um planejamento estratégico para o país. Imagina, 1.200 pessoas trabalhando. Deve ser aquele planejamento. Então, nessas políticas de governo, eles passam para os ministérios. E aí os caras passam para quem trabalha executar. Só que na metade do caminho, muitas vezes, falta grana. Porque o dinheiro que era para ir para a atividade fim de cada ministério, às vezes, não chega. E tem ministério que a atividade fim não existe. É apenas para ter gente lá dentro. Para manter o staff. Ele acaba nele mesmo. Ele não consegue sair dali e fazer alguma coisa. Isso acontece em prefeituras também. Em prefeituras também. Vi isso. Mas isso eu vi aqui e foram bilhos. Claro, claro. Mal pago o funcionário. O orçamento da secretaria. Ah, pode gastar no ano aí 100 mil. Tá bom. Dá menos que... Dá oito e um pouquinho por mês. Mas não paga a folha. Nem o secretário. Não paga nem o secretário. Sobre Brasília, nós temos 81 senadores. E hoje se juntar não dá 20 para fazer uma mudança que o povo quer. Que o povo quer não dá 20. Então, assim, essas pautas que vão lá, o governo está mandando geral porque comprou pelas emendas, pelos ministérios, etc. Se não, enquanto eu acho que o povo não voltar para a rua de novo, vai demorar para ter mudanças que o povo espera. Bom, você falou isso que eu ia esquecer de falar. Eu tinha pensado em dizer isso. Eu não quero me comprometer. Porque hoje, do jeito que estão as coisas, claro que eu já estou velhinho e magro, não dá sabão. Então... Eles não estão poupando ninguém. Exatamente. Por isso que eu vou me conter. O fato é que estão fazendo uma convocação para dia 15, na próxima semana. Fazer uma manifestação a nível do Brasil. Eu imagino uma manifestação desse tamanhinho. É, eu não sei o que vai dar. Inclusive, motoristas estão aí. Eu não sei. O fato é que estão convocando. Com essa iniciativa do 8 de janeiro, de botar 1.200 pessoas numa vez só, e agora 17 anos para cada um, eu fico impressionado. Porque eu não vi metralhadora, eu não vi, como eu vejo no Rio de Janeiro, nos bairros funk, não tinha lá no 8 de janeiro. E não tinha tanque na rua, e não tinha isso, não tinha aquilo. Eu vi algumas bíblias embaixo do braço, que estavam vindo da reza. Lamentável isso aí. E aí, pessoas pagando com 17, 18 anos. E quem tem um pouquinho mais de poder agresistivo, são multas assim. Para você ter uma ideia, para quem nos acompanha, talvez saiba até mais do que eu, mas o fato do Alexandre de Moraes ser interpelado em Roma, e que andar meio se empurrando o filho dele com aquele senhor que é empresário, a multa dele é enorme, do empresário. E os vídeos não apareceram até hoje. Os vídeos vieram para o Brasil, só que ninguém mostrou para ninguém. Está sob sigilo os vídeos. Só que apareceu um feito, de forma madura, que mostra o senhor Alexandre de Moraes, chamando o empresário de ladrão. Então, onde estão os vídeos do 8 de janeiro? Só segurou dois ali, porque interessava. Deletaram, né? O resto, e fica por isso. Então, enquanto a sociedade brasileira não entender, e não é de esquerda, não é de direito, não é de nada, porque quando troca o governo, o baile continua igual. Então, nós temos que mudar o sistema, não o governo. Tem que mudar os modos operantes da nossa política como um todo. É isso que nós temos que mudar. Mas a sociedade brasileira, como eu te falei, eu posso viver 200 anos, eu não vou ver a sociedade brasileira se unir e dizer assim, gente, nós somos escravos e eles estão rindo da nossa cara e nós aqui brigando entre nós, para saber qual o menos ladrão, o que menos vai nos prejudicar na hora que estiver no poder. Porque na hora que estiver no poder, ninguém vai nos beneficiar, porque não tem como. Muito difícil. Não tem como. Então, ou nós mudamos, ou nós mudamos o que está aí, ou nós vamos continuar escravos a dia eterno. É impressionante o caminho que leva e a gente fica impotente, né? Nós somos escravos do que eles fizeram até hoje. Então, a máquina está montada de tal forma que não importa se Bolsonaro voltar, não importa se venha o glacir com um plano mirabolante de salvar o país. Não existe salvação se a sociedade dê baixo para cima. Não se movimentar. Não se movimentar, não pegar, cada um tem seus representantes a nível da sociedade e não a nível da política. Tudo se forma pela política. Beleza, ok? Mas, primeiro, a sociedade tem que dizer para os políticos o que ela quer. E nós temos, a gente ou pertence a um, dois, até três grupos da sociedade civil, grupos organizados. Tem o Rotary, que não é político, mas ouve, tem orelhas, todos nós temos orelhas. É o fim de pessoas, né? Então, todos nós podemos. Sabe, eu participei de um Rotary de Caxias, que no começo, qualquer coisa que você falava, não, mas isso é política, o Rotary, não, para um pouquinho. Nós, assuntos de Rotary é uma coisa e o assuntos de companheirismo pode ser, inclusive, política. Por que não? E aí o pessoal começou a entender que podemos e devemos. Afinal, a definição de Rotary não é líder de uma sociedade? Sim. Um de cada partido, um de cada segmento, né? Começou, né? Então, por que nós não podemos, sem ofender ninguém, sem radicalismo, sem cor partidária, dizer que o nosso sistema está errado? E que em algum lugar, em algum momento, a gente terá que fazer isso? Caso contrário, nossos descendentes vão pagar muito caro por isso. Eu confio muito na juventude, viu? Eles são mais, estão mais, assim, ligados que nós em algumas coisas. A gente acha que eles não estão acompanhando, estão. Olha, tem uma parcela que sim, mas a parcela que mais precisa não está ligada ainda. É, esse é um problema, né? Porque eles têm que se virar também, né? E aí vem o outro detalhe. Por que a classe menos favorecida aceita a tentação de ir para as drogas e não ir para a luz do sol? E aí o drogado faz o quê? É mais um dependente do Estado. Sim. E menos um para estar numa sociedade sadia, para que possa interferir junto aos poderes conseguidos. Pensar e mudar, né? Pensar para mudar. A droga, vocês estão brigando para liberar a droga, né? Enquanto que outros países de primeiro mundo estão cortando, né? Com exceção de algum outro Estado, Estados Unidos agora, que aprovou a liberação da maconha para uso recreativo, né? Como se isso fosse um benefício para a sociedade, né? Por isso que eu digo, tudo isso é questionável. Para alguns, já devia ter acontecido há 100 anos. Para alguns, é a coisa mais normal do mundo. Para mim, ainda é muito questionável, de novo, a questão da liberdade. É uma liberdade, desde que não prejudique o meu irmão. É, eu lembro que a liberdade que eles tomam é um caminho sem volta, na maioria dos casos, né? E a coisa está indo para um lugar, quando você fala em juventude, eu lembro que eu ia na UCS há 10, 12 anos. E eu falava para o pessoal, estava terminando a administração, que eles, por serem alunos de uma universidade, eram diferentes. Porque a grande maioria não são alunos de uma universidade nessa idade. Então, eles tinham a obrigação de entrar num partido político, num partido político. Escolham, mas entram em bloco e vão fazer a diferença dentro de um partido. Porque se você lê o estatuto dos partidos, todos eles são bons estatutos. Sim, o que está no papel é perfeito quase. Bom, eu li 10 estatutos, do PT ao PSDB ao PP e assim vai. E eu ficaria envergonhado de ser um líder partidário nesse momento da política brasileira. É, complicado. Eu ficaria envergonhado. Só pior, infelizmente, a política, né? Só pior, né? É aquele do Sarney, né? É. Toma lá da cá. Tem tempos que... é isso que gira, né? E eu vejo assim, esse negócio da base aliada, isso aí, cara, já vem de muito tempo, né? Ah, mas quem não tem a base aliada não governa. Cara, se tu for fazer o que é certo, por que não governar? É isso, se arraizou. Muito. E como assim, os partidos políticos sabem que o povo entende isso que foi... Essa narrativa vem de muitos anos. Sim. E nós, enquanto sociedade, pensamos que isso é o correto. Tu tem que fazer uma base pra poder governar. Tá, mas pare um pouquinho. É só essa a maneira de governar? É, não é, né? Eu tive o exemplo do prefeito de Pato Branco. Pato Branco, sim. Paraná? É. E ele... Não, Francisco Beltrão. Eu sentei do lado dele num almoço, que eu fui lá falar sobre garantias de crédito. E ele sentou do meu lado. E ele contando que no primeiro governo dele, ele foi obrigado a juntar os partidos que o apoiaram, porque cada um queria botar um. E ele disse, com certeza não eram os melhores quadros os que me ofereceram pra mim ter que dar emprego, porque o bom tava empregado. E é verdade. É verdade. Aí ele disse, no segundo mandato, eu escolho o secretariado e eu vou fazer do meu jeito. Ser... Ele elegeu o sucessor dele e foi ser deputado... Foi estadual e depois federal, pelo Paraná. Porque o cara teve uma carreira baseada em princípio, é o zema da vida. É um colega do seu Colombo, um empresário, que hoje tá fazendo baita de um governo em gerais. Então eu acho que esses exemplos terão que ser multiplicados. E é pouco divulgado. Deixar, claro, deixar a politicagem de lado. Não é do interesse. E fazer uma política visando sempre o bem comum. Claro. Que é o objetivo, é ter qualidade de vida, né? É, e com austeridade. Ah, porque ele aumentou o salário, sim, mas ele aumentou porque o Pimentel não precisava de salário, o antecessor dele nunca precisou de salário. Sim, o IPT, né? É. Só esquema. Só esquema. Você viu que agora no Rio Grande do Sul tá sendo feita uma investigação muito grande sobre uma empresa que veio de fora, ITM, é um negócio de comunicação, de tecnologia da informação. Monta o sistema nas câmaras do vereador e nas prefeituras. e já vem com o projetinho pronto. Fraude de licitações. Tem só no Rio Grande do Sul, tem uns 15 municípios que já estão sendo investigados. Não tem nada ainda comprovado. Mas esse fraude de licitações eu tive. Uma sobrinha que disse, tio, é bem como o tio me falou, já vem tudo, as cartas marcadas. Vem tudo pronto e aí eu disse pra ela, pega um outro orçamento de fora do sistema e bota um quarto orçamento no meio. E ela fez. Diz que foi o maior rolo. Porque estão acostumados a fazerem assim. São acostumados a fazerem assim. Sim, desde sempre. Vem e já vem o processinho pronto. É, é muito triste. E o teu, essa vez ganha e o próximo vai ser o meu. Projetinho. E os pedágios também? Tá saindo, né? Vai sair. Deram uma melhoradinha ali, indo pra Bento, né? Deram uma nova, agora vai ficar tudo bonitinho e aí vão começar a cobrar. Que coisa, né? Mas diz que cinco, seis anos duplica. Será que duplica? Diz que duplica. Eu tô, eu tô na expectativa porque eu vou entrar num consórcio pra comprar um helicóptero. Porque eles não vão duplicar daqui até a praia. E pra passar Caxias, nem Caxias não vão conseguir. Sim, já vai ser difícil. E como é que tu vai sair daqui com o aeroporto mais o porto e ir pra praia? Então eu vou entrar num consórcio e comprar um helicóptero. Tu pode comprar um helicóptero. Tu pode comprar um helicóptero, se tu quiser. Se não, eu te deixo com as considerações finais aqui, agradecendo quem nos acompanhou, né? Que é sempre um bom bate-papo, né? Agradecendo que já estavam me pedindo. Se não, eu não convido mais. Se não, eu não convido. É ele que vem a hora que ele quer, né? Não, mas assim, Glaciela, é sempre bom voltar aqui. E as pessoas que me acompanham, eu não vou nominar agora porque vai ficar chato, vou esquecer da metade. Mas a pessoa que sempre assiste a TV Cidade e a gente comenta sobre isso, temos liberdades, é o que a gente pensa. Então a palavra liberdade eu quero reforçar. Vamos sempre ficar com um olho na nossa liberdade, porque é o bem maior que nós temos depois da vida. Vida sem liberdade não é vida. Então nós temos que ficar vigilante e exigir dos nossos representantes que façam de tudo para preservar a nossa liberdade. Isso aí. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, eu. Obrigado, um abraço a todos.